A iniciativa partiu do Distrito Sanitário Especial Indígena e contou com a parceria do Exército Brasileiro. A operação denominada Combate à Covid teve a participação direta de 20 homens do 14bis, que fica situado na capital São Luís. A missão foi o transporte e a entrega de materiais de limpeza e EPIs para os indígenas da região. O objetivo é proteger os povos indígenas da pandemia do coronavírus. Foram beneficiados os povos das etnias Aua Guajá e Guajajaras, que ficam nas terras Pindaré, Caru, Aua e Alto Turiaçu. Ele vai ser distribuído nas aldeias para a extensão da rede hidráulica. Foram materiais que serão distribuídos nas três terras indígenas e materiais de saneamento básico e medicamentos. Foi uma parceria de um contato através do nosso coordenador distrital, junto ao Exército Brasileiro, para nos dar esse apoio, para que esses insumos chegassem de maneira mais rápida aqui nos polos bases. A questão da logística, ainda mais no momento de pandemia, em que as demandas estão bem maiores, então o Exército Brasileiro vem dar esse suporte para a gente. O capitão Avena, do Exército, falou de como foi feita toda a logística do material e dos cuidados para que os homens da tropa não tivessem contato com os índios. Um apoio direto ao Distrito Sanitário Especial Indígena, com o transporte de material para prestar um apoio melhor à tribo, às aldeias, bem como o transporte de EPI e medicamentos para a Odisseia, tanto aqui no polo de Santo Inês, quanto lá no polo de Zedoca. Cabe destacar que antes do pessoal empregado iniciar a missão, ainda em São Luís nós fizemos o teste para o Covid, em que todos os 20 militares envolvidos testaram negativo para a Covid-19, possibilitando assim o emprego da tropa. Então foi um dia de deslocamento até aqui, e todo o apoio prestado foi coordenado também, em parceria com o pessoal do DICEI, envolvido também quatro pessoas, e cabe destaque especial também a situação do contato justamente com as tribos indígenas. Houve essa preocupação de evitar todo qualquer contato direto com os índios e as tribos indígenas para evitar qualquer possibilidade de disseminação ou contaminação dos indígenas da região. A parceria entre o Distrito Sanitário e o Exército poderá ser estendida em missões similares a essa em outras regiões do Maranhão. O batalhão tem apoiado mediante demanda, então diariamente, não só esse apoio aqui ao DICEI, mas também atividade de higienização na cidade de São Luís, em todos os órgãos que fazem a solicitação, e também a capacitação de pessoal. O batalheiro começou na semana passada a capacitação dos órgãos, justamente dando uma maior flexibilidade, até liberdade para os órgãos para fazerem sua própria higienização. O Exército fez um trabalho bem digno, fizeram a higienização de todo o polo, de toda a área, inclusive nós pudemos dar o suporte para eles no pé-noite, eles permaneceram no polo base, até agora pela manhã para se deslocar a outro polo. Obrigado. Obrigado.